Incendeia a minha alma, Senhor Eleva os seus braços, incendeia Incendeia a minha alma 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 Senhor Pensemos as flechas incendiadas no marinho Precisamos ser incendiados pelo Espírito Por isso toca na pessoa que está à sua direita nesse momento O ombro dela Vai orando, soltando a sua voz Incendeia a minha alma 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 Vai pedindo Nossa senhora Amada Amada Obrigado.